Eu tava pausado, houve um beat, surge uma ideia Assim gira o dado, eu no microfone tiro o cena Vou lançar, niggas, a dadi ou a dançar Assim mesmo já tabuei fly, mas assim cê vai dar ver com um passeio Então eu tô fast, niggas, volta com a luz e sai trap, niggas Mas rap bat, não tô blaca, niggas, namo me swearing com esse, niggas Vocês não entendem, quando assustam ninguém te odeia, niggas Aqui o level hard é pra dar na fusa, tipo play E bicho tem curva, le chamo de night, niggas Pisa música, minha life, niggas Isso aqui tem que me life, amiga Fumo nesse, isso aí é wave, niggas Tendência de ver pra vida e niggas Criamos hit, tem mito, niggas Criaram tanto mito pra esse, niggas E eu tô a franjera, bico, niggas Mato beat, meto nos picos, niggas Ainda não cheguei no limite, niggas Naruto tá aqui, é razinga, niggas Sasuke tá aqui, é saringa, niggas E é tanta técnica, niggas Criticar a gente, já não liga, niggas Já não dou a vida a ninguém, niggas Minha vida são minha, sabias, niggas Querem boicotar pelo dom, niggas Todos os rs são tão, niggas Adoro o nex, que é satão, niggas Trevo o meu name, mas não matou, niggas Gas plane, tipo o Drake, niggas Sancho de X, me identifica, niggas Futuro do trap, niggas Anjo da vibe, niggas Eu tava pousado, ouvi um beat Surge uma ideia Assim gira o dado, eu no microfone E tiro o cena, niggas Vou lançar, niggas Adade ou adoça Assim mesmo, já tô bem fly Mas assim ter vibe, eu vou com o passeio Então eu tô fast, niggas O que é que eu vou deixar o rap, niggas O trap back, não tô placa, niggas Não me misturem com mais, niggas Vocês não entendem Quando assustar, ninguém tem Eu tem, niggas Aqui o level 4 É pra dar na fuça, tipo o Blaine Xeoli News Tuto Limpu 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 Obrigado.